O que é o que é? Você pega na minha e eu pego na sua. Deixa o like aí, seu trouxa do caralho. Não, velho. Vai ver tudo de errado, vai jogar culpa pra nós, mano. Esses bichos são muito trouxas, velho. Acho que vamos lá na escada pra gente fazer a demonstração pra vocês, onde é que vai ser o salto. Caraca. Caralho, velho. O que a gente vai fazer aqui pra ajudar esses caras, mano? Já deixa o like bando de trouxa, vamos ver o que vai dar aqui, mano. Mas aí você deu perto do preso. Vai levar só uma mesmo, senhor? É, entra aí o... É. Vambora, então. Meu Deus, o Raidu já derrubou uma parada aí, mano. Cuidado, cuidado. Vem nessa vacação aí, Raidu. Isso, senhor. Vai dar. Vambora, vambora, vambora lá ver o que a gente vai ter que fazer, guys. Vambora. É, em cada aeronave, uma vai estar eu e a outra vai estar o saliente Sanchez. Sim, senhor. Seguido, vai ter um barco de apoio pra apoiar nos carros, treinamento. Isso, senhor. Seguido, essa marcação aí vai ser mediação do salto dos guerreiros. Ah, sim. Porque hoje o título do curso é o quê? É resistência. Na maré a gente quer resistência. Raidu, baixa o máximo que você puder. Seguido. Meu Deus, isso que é meu medo agora, velho. Isso que é meu medo. Ele vai jogar nós nessa água, velho. Tá vendo aqui, senhores? Aqui. Essa é a altura que eu quero que os senhores parem os guerreiros fazendo salto. Não, aqui não, porra. Tem um pouquinho mais alto, né? Vocês vão parar nessa altura. Os guerreiros vão pular. A trajetória é essa. Essa altura tá quase no chão, porra. É a praia. Eles vão nadar até a praia. Nossa. A gente vai fazer todo o acompanhamento. Ah, vai pular. E pular essa altura aqui? Vai pular, pô. Tá metendo louco, seu trouxa. Exatamente, exatamente. Vai estar sempre acompanhando os guerreiros. Sem perder de vista. Aí eles vão nadando até a praia ali, né? Isso. Eles vão nadar nessa direção. Correto. Só isso aí que a gente vai auxiliar hoje, galera. Não tem muito o que fazer, né? Vamos ver como é que vai ser esse curso da marinha com esses dois bisonhos falando. Eu só quero ver um pouquinho, tá ligado? Depois a gente faz uma patrulhazinha aí, velho. É, ele tá querendo subir, né? É, ele tá querendo subir, né? Esse Hercules aí, ô. Ô, 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 helicóptero. Calma aí, calma aí, ô. Calma aí. Fica perto disso não, ó. Que isso, velho? Essa porra vai cair. Enfim, pode parar aqui ou não? Vai seguindo, vai seguindo a estrada ali embaixo. Tudo bem aí, Hercules? É isso. É isso. É isso, mano. Esse Hercules doidão, velho. Entendeu? Meu Deus do céu, velho. Ah, eles vão correndo aqui, né? Nessa estrada, né? Eles vão correr. Nossa, olha só o teste dos caras hoje, mano. Vai ficar massa, hein, velho. Vai ficar fazendo acompanhamento. Nossa, isso eu quero ver, velho. E a gente só vai dar um acompanhamento visual. Raido, não, não, Raido. É por cima. É só os caras por baixo, Raido. Não tem necessidade aí, não, pô. Não se garante não, Raido. Meu Deus, vai dar ruim isso aqui. Oh, 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 oh. Que isso? Pô, me garanto. Se diz o melhor piloto, então tem que ser o melhor piloto. Ah, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que essa mula já destruiu já um já. Eu vou entrar na base. Parece que eu vou passar por baixo e vou me arriscar a tua. Tô em prova nenhuma. Vambora, vambora, galera. Vocês vão ver se isso aqui vai dar certo. Não sei se vocês vão falar nada, mano. O bicho é um trouxa, né, mano? Você ouviu a voz desse palhaço aqui, mano? Cara, que idiota, traquinas do carai, velho. Olha isso, velho. Olha o tamanho. Que porra. Tá acontecendo alguma coisa aí com o Hércules? O curso da marinha vai usar muito o helicóptero. Vai pra casa do carai. Já volto com vocês aí, mano. Esse moleque parece um idiota, mano. Olha isso. Tá querendo matar nós, porra. Cara, alguém pegou o Hércules naquela hora. Agora eles estão indo atrás. Vou derrubar o Hércules. Meu Deus do céu. Desse jeito aí, eles vão derrubar o Hércules não, eu acho. Até eles... Tá fácil de achar aquele Hércules não sair do lugar, porra. Tá pilando e pesando do jeito que é que ele é. Que isso? Eles vão atrás, ó. Eita, caramba! O bicho sobe assim? Eita! É, esse Hércules aí é o que se cuida, hein. O Hércules se identifica. Tá precisando de ajuda pra identificar... É pra procurar ele? Não se identifica o Hércules. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Raido. Vou pegar aqui. Mas não é o Jato, né? Não, não, não. A gente pega o Tucano, porra. A gente vai pegar o Tucano. Calma, guarda a arma, tá? Vamos procurar esse... Ó, ele tava indo meio que pra esquerda, não tava, não? Tava. Meio que pra esquerda, vamos procurar ele. Tava meio lerdo. Pô, pena que a gente não tem acesso ao Jato. Pô, mano. Se essa quer ir lá. Pô, mano. Pô, mano. Tá, que porra a gente vai agora, hein? Vamos pra esquerda. Vamos pra esquerda? É. E ainda fala. Chega lá pra perto da Colômbia lá, viu? Vamos lá. Ontem, a situação do blindado aí, teve uma moto com garupa, com aquelas roupas lá pré-formadas, sabe? Aham. E... E uma BMW também que passou lá, aí. Eu senti tudo de uma maneira bem estranha. Então, se tiver relação com o colombiano... Fica... Fica vendo aí pros lados aí, vê se você consegue enxergar ele, hein? Que eu não tenho visão de nada ainda. Vamos ver esse que gás a gente consegue achar, velho. A gente tá sem paraquedas aí. Eu não tô em paraquedas aqui, não, acho. Vamos ver aqui. Dá uma olhada... Pô, como é que o cara conseguiu chegar aqui e pegar um Hercules? Mano, eu acho que é alguém da Exército, só que não comunicou. Entendeu? Tem que ser, impossível. Impossível, cara. Não tem como, eu não sei isso. Caralho, velho. Vamos procurar, gás. O Hercules é um Hercules, sim. Só tem um, eu acho. Pior que se entrar num território lá colombiano, como é que a gente vai lá? Vai. A gente não sabe se ele já foi pra lá, entendeu? Alguma informação, general? Não, o senhor encontrou mesmo alguma informação? Obrigativo, menino. Obrigativo. Positivo. Estamos passando... Estamos passando próximo aqui a ponte. Vamos periguar aqui. Caramba, cadê esse cara, velho? É um avião muito grande pra ele sumir. É, então. Cara, nossa senhora. Eu tô subindo um pouco pra ver se ele não tá muito alto. Acho que... Não, não tenho não. Eu sei que tinha um atrás de nós. Caralho, e onde que tá esse Hercules aí? Olha, creio eu. Do jeito que tava aquele Hercules aí, provavelmente pode ter até afundado, sabe? Será? Não sei. Mano, eu tô ficando no alto pra ver se dá pra ver alguma coisa, mas... Nada, nada, nada. Perdemos a porra da coisa. Vamos passar por cima da cidade agora. Vamos ver se ele é essa porra. É, finchem. Roubaram bonito. Imagina se for algum teste do General do Exército. Aí é foda, porra. Como que a gente vai achar essa porra? Nossa senhora. Tá muito errado. Caralho, essas bolinhas do capeta, velho. Você vai pousar, não? Essas bolinhas que fez quicar, velho. Essas bolinhas no meio aqui, ó. Aí, tá vendo? Que isso? Pô, foi certinho, velho. É, gai. Sumiu, velho. Sumiu. A gente conseguiu achar, não, velho. Vamos ver o que vai dar aí, velho. Não tem o que aconteceu, não. Já volto. Ah, tá todo mundo de óculos. Por que que eu não posso usar esse? Nossa, eu vou tomar porretada e aparecer com esse óculos ali, velho. Vamos ver como é que vai ser a reação dos caras, mano. Olha o tamanho do óculos, velho. Só disso. Isso foi pra mim aqui a continência ou foi pro... Eita. Tá dando ruim aqui, tá dando ruim. Tá dando ruim. Se você quiser que faça individual, eu faço. Não, não precisa não, Guero. Não precisa não. Só tirei minha dúvida. Isso aí. Ah, agora você guardou um fuzel, né? Pra bater a continência, ó. Boa noite, senhor. Sim. O senhor é o Da Silva se apresentando, senhor. Apresentado, senhor. Obrigado. Da Silva. Sim, senhor. Vai falar do meu óculos, ó. Sim, senhor. Não sei se eu consigo falar não, Da Silva. Pera aí, eu tô segurando aqui. Terceiro sábio. Vai falar do meu óculos, ó. Apresentado, terceiro sábio. Ok, senhor. Seu óculos. Da Silva. Só tinha um laço, ó. Bota lá pra dentro, lá, aqui. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Vou tirar esse lá, com esse. Olha o tamanho desse óculos aí. Os caras não deixa, porra. Que isso? Não, não. Entendi isso. Vou tirar aqui o óculos. Deixa eu ver o aqui, madeira. Igual viu assim, ó. Ah, sim, senhor. É que eu achei que podia usar qualquer óculos, senhor. Deixa eu ver aqui, né. Cada um tem um gosto, né, porra. Aí mete o louco, só porque eu tenho que usar o mesmo de todo mundo, mano. Aí, tá tranquilo. Aí, senhor. Ah, caralho. Deixa eu dar um corte aqui e já volto. Calma aí, eu vou ver a reação dos caras aqui, eu vou ver. Agora tá certo. Aí, acho que agora tá de boa. Eu não consegui nem falar. Aí, senhor. Achei outro lá, senhor. Ah, aquele óculos lá tava bonitinho, senhor. Mas não... Tava muito grande. Ele ia me atrapalhar também na hora ali da aeronave. Exatamente. Os caras... Os caras não me aguentam, véi. Ficarem igual um palhaço. Trouxa. Oi, por que que esse cara fica igual um bandido, véi? Por que essa porcaria na cara de bandido tá metendo no louco o meu óculos? Vai pra casa do caralho, véi. O palhaço ainda de boina vermelho olhando pra minha cara igual um trouxa rindo. Tá chamando por mais. No caso do caralho, véi. Sai do rand. Sai do caralho. Que porra de roupa é essa, véi? Que porra de roupa é essa, véi? Que porra de roupa é essa, véi? Tem gente como é que tá, mano. Que porra de roupa é essa, mano? Caralho. Vai, sai daí, seu bicho trouxa do caralho. Pronto, senhor. Pronto, pronto, pronto. Aí, guys, agora a gente tá de luva. Ele liberou pra gente usar luva pra poder pilotar lá, tá ligado? Vai ter mais aderência esse trouxa do caralho aqui. Vambora, então. Eu ia botar uma luva branca, mas tá de boa. Se nós ia meter o louco, eu ia falar que não podia também. A roupa lá tá meio estranha, aquela roupa. É, mas você falou que tá bonita, pô. Tá bonita pra não falar outra coisa. Ah, compreendi. Tá muito estranho aquela roupa. É, não vou aguentar não, vou ter que ir lá ver. Ai, caralho, véi. Meu Deus do céu, véi. Eu não consigo olhar pra esquerda e não rir, não. Ah, caralho, que porra de roupa é essa que esses caras tão usando, véi? Ah, o sapato tá achando bem. Que as meninas também tão usando, o que é isso? Viveram a recruta de novo, véi. Meu Deus, véi. Ele é tardio. É o quê? Fala que ele tá com o sapato desamarrado, ó. Vai lá no sil, fala que o sapato desamarrado. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Aí, ó. Uniformizados, assim. Assim que é bom, aí, ó. Certinho. Sim, senhor. Belo uniforme, belo uniforme. Muito obrigado, senhor. Ei, Cabo Silva, tá desamarrado esse DNC aí, Cabo Silva. Tô amarrado você. Ah, não, tá desamarrado, tô vendo aí, ó. Tô sem cadastro aí, ó. Tem que amarrar aí que vocês vão fazer muito exercício hoje. Ué, mas você amarrou com a mão numa barriga? Não, prendi ele ali que... Como com a mão na barriga? Aqui, ó, Cabo Silva. Aí, ó. Tá preso aqui, ó. Tá preso aqui na mão. Ah, tá. Você não amarra, não. Você só bota ali atrás, né? Isso. Entendi, entendi. Bom curso pros senhores aí. Ah, é? Obrigado, senhor. Tão em forma? Tão em forma? Sim, senhor. Isso aí é importante que hoje... Olha! Fiquei sabendo aí que... Você vai assistir? Vou, vou do alto lá. Vou ficar olhando vocês aí. Sim, senhor. Tranquilo? Sim, senhor. Deixa eu ver aquela reunião ali. Acho que vai definir se vocês vão dar 30 voltas aí ou não. Calma aí. Eu sempre jogo que eles vão correr pra caralho, velho. Gosto que eles sofrer lá. Que elas, né? Vou ver com o comando se ele permite o Dacil usar aquele óculos. Não tinha condição, não. Qual óculos? Aquele grande, né? Aquele óculos pequeno, né? Eu achei que você pegou. Viu lá. Alguma das moças ali deixou fora da bolsa. Eu acho que você foi lá e pegou, guerreiro. Alguma coisa assim. É que tava lá, né? Eu achei maneiro e botei no... Pode ser, tá bom. Quero dar lá o oi, né, querido? Ah, sim. Lançou no modo então, né? Lançou no modo. O cara tá com o rádio no ombro ali, velho? Vou falar aqui. A gandola baixa, tá? É só um suzileiro, tá? A nossa gandola baixa aqui, ela tem um brevet com mais. Então dá pra diferenciar. O guerreiro quer gandola baixa. Ai, porra. Pega na minha gandola aqui embaixo aqui então. Vai, sou trouxa. Nossa, olha o tamanho do cabelo do cara, velho. Matou a xixi da Silva? Esse cabelo, Silva. Nossa, vai cortar o cabelo. Vai passar o facão no cabelo lá, 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 lá. Tá, porra, cara. Tá, porra, cara. Ixi, tá catando piolho do cara, velho. Eita, porra. E tem que lavar, viu, querido? Vai. Caramba. Vai começar, gás. Vai começar a parada aí. Vamos ver, hein. Que que eles vão falar. Por gentileza, eu vou puxar uma viatura pra ali, pra direcionar a palancha. Eita, porra. Eita, porra. Isso aí, ó. Tá sem moral, hein. Mandou ele tirar o tênis, lá, ele continuou, hein. Não, não pode tirar o tênis, não. Falei pra ele amarrar o cadastro. Ah, tá com o tênis errado lá, ó. É, e agora que eu vi mesmo, né. Agora vai atrasar muito, né. É. Ô, sargento. Sargento. Pois não, Dacilva. É padrão o tênis da Nike aqui agora? É, calma, Dacilva. Ele vai me pagar, Dacilva. Esse é o tênis que o subtenente... Faz o seguinte, ô... Tênis da Nike, véi. Leva o Dacilva e o Silva. Meu Deus do céu, vai levar essa lula, véi. Sim, senhor. Vamo lá. Sim, senhor. Vamo lá, Silva. Tá preparado, né, Silva? Toma. Toma aí o tênis da Nike. Sim, senhor. Quero muito importante a ligação. Muito, Silva. Atrasou o curso, hein. Caramba, atrasou o curso pra caralho. Tá até dia já, véi. Nossa, olha o cabelo dele, mano. Meu Deus do céu. Vai fazer... Vai falar com eles no céu mesmo? Já sabe o que a gente tem que fazer? Ah, já é uma decência que tem que fazer. Vai ser informado na hora que a gente estiver no ar. Ah, sim, senhor. Meu Deus, véi. Os caras não tem nenhuma... Fala nada, tá ligado, véi? Vai fazer os caras pular mesmo, véi. Vamo embora, vamo embora. Que isso ali, que isso ali? Mande desligar. Meu Deus. Silva, você tá com paraquedas, Silva? Não, senhor. Cadê? Eu tô aqui na mochila. Tá faltando... Ué, então desce, bota o paraquedas e a gente sobe. Eu vou... Eu vou fazer a marcação aqui no GFG3. Poxa, mano. Meu Deus, você tá com um fuzil no peito ainda. Tira esse fuzil. Essa porra desse armamento, Silva. Meu Deus, senhor. Guarda o seu armamento, Silva. Vai dar ruim aí. Vai dar ruim. Meu Deus. Para, 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 para. O que que deu, o que que deu? 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 Vai, 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 vai. Tem um truso aqui. Tem um truso, tem um truso. Vamos ver, vamos ver quem é. Cadê? 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 O cara invadiu aqui? Sério isso? Impossível, mano. Vamos subir aqui. Eu quero ver quem é. Ih, é um carro ali preto, véi. Ih, entrou um cara aqui, véi. Olha o que deu. O que é esse porra? Eu vou revistar ele. O que esse porra entrou aqui, véi? Nossa, o cara invadiu aqui, véi. Sempre tem um palhaço. Vai morrer esse aí. Não tem como. Nossa senhora, véi. Está com um galão de gasolina aqui sim. Pegar as freitas aí. Está com um galão, meu. Galão de gasolina? Explodiu alguma coisa aqui? Fala. Qual que é a sua intenção vindo aqui? Apenas para me apresentar para os senhores. Apresentar desse jeito, invadindo a base militar. Negativo. Põe ele lá na frente e ninguém fez uma ideia. Então, por causa disso, invade? Negativo. Eu parei ali sem problema nenhum. Estou falando tão calmo assim, mano. Eu quero se apresentar porque o senhor acha que o senhor tem importância. Então, fala. Quem é o senhor? Eu sou Monteiro Juiz da Cidade. Monteiro Juiz da Cidade. O juiz, quem deu essa incrível ideia para o senhor vir aqui até a base dessa forma? Não, mas eu que tive ideia mesmo que apresentar os senhores aí que acham de importância. Tá bom, mas dessa forma não. O senhor começou com o pé totalmente esquerdo. Caralho, velho. Já estou me apresentando. Eu sou general russo. Essa aqui é a guarnição toda do EB. Que bicho trouxa, mano. Olha o sapatinho dele. Olha o sapatinho dele. Olha o sapatinho. Que porra de sapatinho de juiz é esse? Tenta não fazer movimento brusco não, tá? Aonde que eu posso provar a importância dessa carteira sua de juiz? O senhor falando. O senhor pode comprovar que eu sou de juiz? É, aonde eu posso comprovar isso? Você tem algum documento aí? Positivo. Tá bom. Ah, quero que se dane esse trouxa do caralho porra de juiz. O cara tá com um tênizinho de palhaço, porra. Tá de brincadeira. Deixa eu ver o que tá acontecendo ali com os recrutinhos ali. É melhor ficar com os recrutos. Eu nem tô com arma aqui na mão, porra. Quero que se dane. Boa, boa, boa. Preparado, preparado, hein? Vai aquecendo aí. Aproveita que tá parado. Vai aquecendo. Aquecer é bom. O que vocês vão fazer é bom aquecer. É bom aquecer. Vai. Dá uma aquecidinha aí. Dá aquecidinha. Vamos lá, vamos lá. Piquezinho. Malhação, flexão, abdominal, alguma coisa aí, ó. Não fica parado não. Ficar parado é pior. O que foi o cabo que falou que o juiz tava vindo aqui? O anjo que não sai. Cabo Silva Silva. Tá de brincadeira. Meu Deus. Meu Deus. Agora o juiz também. Senhor. Porra, toda hora tem um palhaço pra atrapalhar, velho. Pô, Silva. Cê tá de brincadeira, né? O cara fala que é juiz e você acredita, Silva? Então, eu nem deixei dentro do batalhão. Tava paisana também. Ah, entendi. Aí eu tava entrando no batalhão. Foi a marcação aí, não foi? Sim, senhor. O cara entrou por causa do Silva, mano. O cara entrou por causa do Silva, mano. O Silva tomou-lhe uma. Eu perguntei quem era. Eu não deixei ele adentrado. Peguei o contato dele. Entendi. Vambora. 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 Ai, já tá subindo. Pegar no local, daria as próximas... Ué, e essa corda? Eu não soltei ela não, hein? Acho que fica a cabeça não, assim. Oxi. Esquenta a cabeça não. Eu agarro alguma coisa aqui. Esquenta a cabeça não. Vai nessa. Vambora. Vambora. O... Da Silva e o... Antes. Segue para a marcação. Eu vou seguir até a ponte para ir em combate. Tá. Vambora. 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 Eu tô embaixo da ponte, tá? Pra sair da UZB. É, Silva. Tomara que o seu superbarofilho esteja em dia, hein, Silva. Sim, senhor. Sabe nadar, Silva? Sim, senhor. Aprendi desde criança. Aí, guys. Estamos aqui no local aqui já. Vou esperar que os caras forem lá pegar o barco, entendeu? Já no PTH, não. Porque se der merda. Aí já tem aqui. Só aguardar. Nessa altura aqui, senhor, ou mais baixo um pouco? Vamos já aguardar a instrução do sol. Ah, senhor. Informar se vai ser mais alto ou mais baixo. Se é o Silva, eu queria subir pelo menos quatro quilômetros. Positivo. Pra ver se ele aguenta. Por mim, pode até estratosfera pra esse guerreiro aí. Positivo. 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 Ah, eu não, porra. Tô de boa. Positivo. Vai. Vou pular em alto mar agora. Vão nadar até a volta. Ixi, vai. Vocês vão seguir sempre em frente. Pegar a margem. A margem da praia. E eles vão correndo até a base. Eu quero ficar mais alto, mano. Alguma dúvida? Não, senhor. Pula, senhor Tonti. Pula, pula. Pula, pula. Isso, garoto! Que alto mesmo, que que se dane? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, guys, ó Cadê a outra? A outra atrás ali, ó Caralho, maneiro, hein, guys? Ah, sou um piloto sinistro, porra, tá me tirando, ó Vocês conseguem ver tudo Qualquer coisa tem um gancho aqui que eu subo alguém, tá ligado? Vai cair na cabeça, vai cair na cabeça Olha o trouxa lá na frente, lá me cercando, porra O Silva tá na frente, ó, não é corrida não essa porra É só nadar, vamos ver, guys, eles vão ter que ir lá na costa, mano Eu vou parar um pouquinho de gravar aqui, senão, né Vai ficar só essa desgrama aqui com esses trouxos correndo Vamos esperar eles chegarem lá na costa, mas tá maneiro É como se a gente tivesse ido, tá ligado? Ah, querendo pegar o gancho, ó Cuidado com o gancho aí Interessante isso aqui, né, senhor? As duas ali, né? É As duas ficaram amigas, mas só que uma deu uma bala na cabeça da outra Positivo Amizade É, amizade prevaleceu Positivo Tá aí, ó É Então quando quiser fazer amizade com alguém, dá um tiro Com certeza É, né? Você deu um tiro e o cara morreu e nunca mais voltou Isso aí já me deve O companheirismo pra ele é lixo Deixa ele, deixa ele Eu não sei de nada Eu só tô acompanhando aqui de pertinho Tranquilamente, tranquilamente, irmão Só de ladinho Só Mas encostando na água, mas Essa porra desse cabo de aço do cara que eu não sei como é que sobe Meu Deus O Silva não para, mano Olha isso O Silva não para, não espera o pessoal não, mano Olha isso O Silva, né Opa Ele não foda Ele tá achando que é atletismo, essa porra, triatleta Você não é triatleta, não, senhor Dá, Silva Faz um acompanhamento aí na frente que eu vou destruindo atrás Mas o guarda de São Terrestres aqui pode só fazer um acompanhamento dos guerreiros Vamos ver, vamos ver, vamos ver, gás É isso, os caras tão correndo agora Dependente, pode só afinar o acompanhamento em alto máximo Positivo Vou ficar de lado aqui Fica melhor pra ver, ó, o pessoal correndo lá Mano, eu não sei o que o Raidu tem Por que ele tem que ficar em cima do pessoal, mano Não entendi a tara do Raidu ainda de botar o L na cabeça do pessoal Não entendi também não, mas Não sei se é padrão isso não, mano Guerreiro da ZDR aí Eu quero uma na frente e outra atrás Rruindo, ruindo, de boa Olha aqui de lado, só observando Cara, é as duas lá, parece que tá com... Tá com um tijolo vermelho ali, velho Vibração É o que, senhor? Sim, senhor Bora, Silva, bora Você não deve só a mim, não Você deve a guarda de São Toro Coitado, Silva É, mano, eu tô treinando aqui, gás, tá ligado? Tô aproveitando, ó Treinamento, ó Vai, Silva, seu trouxa Vamos avançar um pouquinho de lado aqui, tranquilo O pessoal parece que tá sem calça ali correndo, velho Tem o pessoal que tá só de chinelo correndo Não Que isso? Não Que isso? Os caras não conseguem terminar de correr isso aqui, mano E é só o físico hoje, hein Eles tão fazendo beleza hoje, ó Eles só vão correr isso aqui Vai chegar lá, vai fazer aquela parada que a gente mostrou, né E não fazer uns abdominal, essas paradas Mano, por que que ela menina tá sem calça, velho? Que porra é essa, velho? Que ela tá... Parece que só tem um sapatinho correndo, velho Vai, Silva, não, Silva Parou, parou de correr, parou de correr Ruindo, ruindo Nossa, isso aqui vai demorar muito Eles tão naquele sapatinho, tá ligado, velho? Subi aqui, que tem uma árvore gigante aqui, mano O gado, o gado, o gado Puxou a mina pro canto ali, olha lá O gado, velho Ele saiu da... 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 Do carro Puxou a mina ali pro lado, velho Como assim, mano? Olha isso, velho Esse general trouxa do caralho, velho Eita, porra Que isso? Lá na base, senhor? É, eu tenho base Meu pai do céu, velho Meu, do cara da gado, velho Deixa eu ir aqui, galera Tem que pegar um cara aqui Que ele também vai ter que fazer a mesma coisa Só que ele vai se ferrar, tio Eu não vou lá atrás, não Vai pra cara do caralho, tio Vambora, vambora Mano, eu tô sinistro no helicóptero, tá ligado, velho? É outro nível, mano Aqui já, velho Vambora, vambora Você acha que eu vou bater na porra do poxa, irmão? Tá me tirando, tio? Aqui, ó Já desce já aqui Já de boa Aí, ó Tranquilinho O que que esse Raidu tá fazendo aqui embaixo, mano? Já sabe, né, Guilherme? Depois é pra me encontrar, viu? Eu, cara Eu, cara Eu, cara Piloto do Águia Eita, porra Eu, não, né? Acabei de infanar Ah, é o Raidu Lá, lá Tá metendo louco, porra Ah, ele tá metendo um louco dentro nisso, porra Eu tô entendendo o que ele tá querendo fazer Tá se mostrando, porra Não tô entendendo Não tô entendendo Caralho Olha aqui, os caras tão correndo aqui ainda, guys Ó Eles tão chegando, mano Hoje ainda vai ter uma missão desgramada, hein, guys Fica aí, mano Vai ter uma missão doida aí, vocês tão falando, mano Vamos ver o que que vai dar Ah, recebi no Raidu aqui, tio Recebi no Raidu aqui Que era pra fazer isso aqui Então vamos fazer, então, mano Vamos lá Vamos lá Já que é pra fazer isso Vambora, vambora Ah, pediu, velho Ué, velho Vambora Tá pedindo, velho Vamos tirar daqui Sim, senhor O senhor pegou um veículo, vim Ué, foi impedido No rádio, você não ouviu, não? Eu não ouvi no rádio, não, né, senhor Ah, cara Ah, cara A Silva, do céu, né, senhor O que o senhor tá fazendo, né, senhor? Ué, tá fazendo Que pedido, velho Só tô voltando aqui Calma Não quer sair, não, velho Não quer soltar, não, velho Vai dar ruim isso aqui Não quer soltar, não quer soltar Meu Deus Consegue soltar, né, senhor? Como é que solta o gancho? Ah, tá Agora entendi, calma Ué, eu apertei, mas não foi Conseguiu, né, senhor? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu acho que é o senhor Que tem que apertar, velho Ué É o senhor não Meu Deus Meu Deus É o general Ainda aqui, velho Calma, calma, calma Meu Deus Ah, mano Não quer sair, velho Ué, aeronave Não quer sair essa porra, velho Vai, solta, vai, agora Eu vou soltar aqui Calma, calma Não quer sair, pô Agarrou bonito, velho Sobe, Nacimo, sobe Subi Não quer, não quer, não quer Não quer soltar, velho Caralho, deu ruim, velho Calma aí Calma, calma Tem planos, tá Deu ruim, agora deu ruim Mano, o que eu vou fazer com essa porra? Segura o botão H e vê se o jogador de cabelo está retornando Tchau, velho Fala, tchau Tchau Essa porra não quer soltar, velho Tchau, da Silva Ô, é, fã Ô, senhor Eu tô tentando aqui Ai, ai, ai Meu Deus, sai Calma, calma Calma Meu Deus do céu, velho Solta, desgramado Solta Solta, filho É, eu vou ter que ir pro Bandebê, hein O que é que você tá fazendo com a minha criatura? O que é isso? Ô, senhor Então, eu tô tentando soltar mal o gancho Agarrou aqui, senhor Ô, ô, ô Tá, vai, desce ela Vamos descer ela com o pau Vou tentar aqui, ó Roda Silva Ô, 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 Nú? Ô, 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 ô Você ouviu no rádio. Você ouviu no rádio, é isso? Eu não vou mentir não. Mas eles estavam com um pouco de tédio de ficar naquela corrida ali. Ah, deu uma ideia. Tá bom, treinamento. Excelente treinamento, senhor. Bom em comando. Caraca. Que merda. Meu Deus. Ah, tá bom. Todo mundo ficou vivo. Os veículos estão seguros. Caraca. Esse bicho é maneiro. Dá pra ter dado tudo certo. Eles falaram a porra do H, mano. Eu sabia lá, tio. Vambora, mano. Foi boa, foi boa. Vai sobrar pra mim essa porra ainda. Tenho certeza, mano. Que desgrama, velho. Tem que ficar vendo esses bisonhos correndo. Olha pra cá do carai, velho. O que que é lá em cima, porra? O que que é lá em cima, porra? O cara pousou lá em cima, velho. Oxe. Como assim, velho? Que porra essa, velho. Cara, eu não entendi não. O cara pousou em cima da casinha ali, velho. Casinha de madeira, velho. E olha que é pequedinho, mano. Olha lá a boina vermelha. Tá metendo o louco, tio. Tá de boa, velho. Agora vai ser a missão lá, hein. Eu falei pra vocês que vai ter uma missão. Tá todo mundo aí em forma. Vambora, vambora, vambora. É bem sentido. Sentido o que, teu gado do carai? Vai. Elevação, comando. General Russo apresentando o grupamento com alteração. Senhores, temos uma missão pra hoje. Senhores, teremos o reconhecimento da área do inimigo. Eita porra. De novo? Sim, senhor. Sim, senhor. Bom, como vamos fazer isso, senhores? Vou explicar. Vai subir um tucano com um piloto e um copiloto. Esse copiloto, guerreiro, ele vai ficar com uma câmera, filmando e tirando fotos, reconhecendo toda a ilha da Colômbia. Tudo. Não pode deixar nada. Esse guerreiro é muito importante. Eita porra. O piloto, claro, vai ter que ser bem esperto, viu, piloto? O senhor tem que perceber que o inimigo não pode te ver. Claro, ele é um avião no céu. Com certeza será visto, mas não pode ser capturado. Certo? Aonde entra o restante do EB? O comando ficará no caça, certo? Na contenção do tucano. Se caso há uma urgência ou o inimigo suba alguma aeronave. Alguma dúvida até aí, senhores? Não, senhor. Não, senhor. Ok. Todo o restante do EB estará em embarcações, aguardando ordem. Os nossos companheiros sejam capturados ou abatidos. Iremos lá, senhor. Certo? Eita porra. Vai sobar pra mim esse tucano, certeza, velho. Perro, estejam preparados. Todos os armamentos, munição reserva. Ficou alguma dúvida? Não, senhor. Não, senhor. Certo. Então, missão dada é missão cumprida, senhores. EB é meu comando. EB, descansou? Vambora. Combrado. Fora de fora. PE. É. Mais. Brasil. Brasil. Vambora. Bom, senhor. Vai. Munição reserva. Equipe. Equipe. Esqueceu nada. Água, comida. Vambora, vambora, guys. Vambora. Eita porra, missão agora, hein, mano. Nossa senhora, velho. Reconhecer a Colômbia, tio. A gente já fez um lá, tá ligado? Eu e o... Eu e o general, mas só que agora a gente vai pegar o mapeamento de cima, entendeu? Com o tucano. Provavelmente, não sei. Vai ser eu ou vai ser o Raidu, mano. Que vai pilotar essa porra aí. Vamos ver o que vai ser. Mano, tem licor comigo, velho. Aquele pastor ou amigo dele, acho que me deu o licor. Eu sei lá quem foi, mano. Que porra é essa, velho? Vai. Os guerreiros da aeronave aí. Os guerreiros da aeronave aí. Voluntário. Vai ser... Da Silva. Eu tô levando o... O Hernandes comigo. Ué. O Hernandes? Tá bom. Então vai ter que ser o da Silva. E quem que tem uma filmadora boa aí, guerreiros? Você tem, Sanji, uma filmadora boa? Eu tenho o comando. Se for preciso, a minha é bem detalhada, né? Meu Deus, mano. Comando, mas... Tem que ser o guerreiro de aeronáutica, né? Pode ser o Raidu, como copiloto. É, bota o Raidu que é melhor, velho. Mas o Raidu tem a câmera boa, Raidu? Cadê o Raidu, porra? Você não tá entendendo, guerreiro. É de extrema importância. Tem que filmar tudo. Fala mais alto, guerreiro. Só com essa voz aí. Então tá bom, guerreiro. Essa missão é sua. Vai o senhor e o da Silva. Puta merda. Guys, eu não tô olhando pra lá que tá meio que travando. Mano, não sei porque esse clima do carai, velho. Por isso vocês tem que comentar aí com valeu, mano. Comenta com valeu aí que eu quero comprar minha placa nova, porra. Vambora. Ô, Dacil, vem cá. Sim, senhor. Olha só. A gente vai em sentido horário na cidade aqui, viu? Sim, senhor. A gente vai levantar voo aqui, ó. Vai por esse lado, vai dar a volta. Sim. Independente do que aconteça lá. Raidu, pode vir aqui na de trás. Se eles atacaram a nave, continua vindo. Sim, senhor. Então, senhor, que eu entendi. A gente só vai passar uma vez só aí em cima, correto? Vai dar um rasante. Só um rasante. Só um rasante. Entendi. Ah, ok. Tem prioridade naquela região ali? Ô, senhor, tem prioridade naquela casa em cima dela ou não? Tudo, tudo. Tudo? E olha, o rasante é importante, tá, gente? Quer detalhar mesmo. Sim, sim. Tá, claro que você toma a decisão do momento certo de detalhar aquilo. Não faça o tempo inteiro, senão o senhor será o vejante. Eu quero ver um plano de voo que vai dar pra fazer isso com sentido horário. Deixa eu ver aqui. Ah, sim. É... Não vou passar então por cima da área de decolagem deles, né? Eu passo direto... Não, não. Ali tem informação de tudo. Ali é fácil. Ah, tá. Então eu vou passar direto... A ilha, Empira. Entendi, entendi. Os fundos dela. Já sei por onde eu vou passar então pra pegar. Ó, até uma garagem que tem lá em cima. Segue uma linha reta ali, entendeu? Sim, sim, sim. Eu entendi agora como é que eu vou fazer. Tá. Aí eu faço ali e viro pra direita depois e continuo. Positivo. A gente vai estar no mesmo rádio. Eu vou estar atrás de vocês. Altitude, senhor. Altitude. Altitude que tiver boa pra fotografar ali. Tá. Vai decidir. Comando, nós vamos fazer o seguinte então. O senhor sobe o caça e o da Silva cutucando atrás. Pode ser? Não, não. Eu vou atrás. Tá... Tá metendo o louco. Hahaha. É isso aí, pô. É. Eu tô cutucando atrás, mano. É. Dois dias, mano. A hora é mais alta que tá certo. Sei, sei. Vambora, guys. Vambora, hein. Olha como é que tá a roupinha, hein, mano. Vai, Tchuzão. Agora sim, irmão. Eu vou entrar, guys, na parte de trás, entendeu? Porque essa aeronave aqui, eu não tenho... Eu não tenho treinamento. Então quem vai pilotar é o sargento ali, tá? Pode anunciar aí. Ah, a gente vai subir já? Vamos subir. É, isso aqui é... Qual é o Tucano, né? Tucano. Ah, eu enganei. Mas como é que a gente vai anunciar isso aqui, senhor? Eu não entendi. Vai anunciar pra gente subir. Só falar que o Tucano vai subir. Tucano... Tucano? É... Pode falar. Vamos supor... Tucano da Força Aérea... Iniciando atividade... Não, atividade não. Vamos pensar. Não, vamos botar... Tucano da Força Aérea em decolagem. Isso, em decolagem, senhor. Vai. Tucano da Força Aérea em decolagem. Negativo, negativo. Negativo. Para, 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 para. Ué, porra. Agora, se a gente tiver posicionado é a hora de... Ah, aí, ó... Minha mãe do céu. Já arrastou a... Um míssel ali, velho. Posicionado, hein? Vou esperar, guys. Se afogou, tá, mas eu não quero não... Meu Deus do céu, velho Que aposta dessa é quem foi, né, Gui? Caralho, alguém se afogou, velho Como isso, mano? Meu Deus, é muito bizonho, cara Alguém se afogou lá na parada, velho Mano, não dá, velho É muita burrice pra uns caras só, velho A gente tá aqui parado, alguns palhaços, ó O Tucano e o Jato ali, só esperando Ah, esse aqui que é o Tucano, porra Na verdade, aqui do lado da Esquadrilha da Fumaça que a gente usava Eu falava Tucano Ah, caralho, mas pode ser o mesmo também? Não sei, deixa nos comentários aí Que, comando? 10 segundos do local Pode subir a aeronave Aê, vambora É denunciado, velho É... Tucano da Força Aérea iniciando... Iniciando o quê que eu esqueci? Iniciando decolagem Vambora, vambora, hein Sentido horário aí Ué, essa aula aí vocês não deram não Eu tô improvisando Mano, eu tô metendo louco Que comunicação é essa, porra Vambora, vambora, gás Nossa, que vai demorar, hein Olha que louco esse daqui, mano Esse é bonito, hein, tio Ó Sentido horário por cima da doce aninha Acho que o QTH do... O Raizun tá muito bom O Raizun e o senhor estão bem próximos Bem próximos É, o Raizun tem que dar uma volta mais ao norte Nem tem isso aí Vambora, hein, gás Ó Ó, bonito, hein Aeronave Ah, vou tirar umas fotos Que eu não sou palhaço também, né, velho Aí, ó Agora não faz mais barulho Tranquilinho, tranquilinho Meu objetivo, já falei Eu só vou filmar, entendeu? Tem uma câmera aqui E eu tô filmando Eu não posso pilotar e filmar ao mesmo tempo Pra dar a volta por tudo Exatamente Tá enviando o meu QTH aí Então, tá vendo? Vamos basear aqui com nós, ó Essa altura aqui dá pra desviar a gente Então acho que a gente tem que ficar um pouco mais alto Eu tô basicamente no meio do QTH do general E aí a gente vai passar filmando tudo E já era Dessa altura dá pra filmar muita coisa Dá, dá, dá Dessa altura aqui eu consegui ver bastante Vambora, gás Quando eu estiver chegando perto eu volto com vocês, hein Ó o Cristo, ó o Cristo, hein Boa sorte aí, Cristo Dá sorte pra nós aí, Cristo Tá ouço, hein, tio 20 segundos da ilha Vamos indo, hein Essa altura aí tá tranquila, eu acho Se qualquer coisa eu peço pra você ir picar um pouco pra baixo 10 segundos da ilha Vambora, hein Vambora, só tô alertando aqui pro pessoal, entendeu? Vambora, é aqui, ó Nessa reta, hein Estamos em cima da ilha Aí, vambora, hein Vamos pegar um pouquinho mais pra baixo Tá tranquilo Aí Tá, já tô vendo ali, ó Tem lugar pra gente entrar pela esquerda Focando aqui Tranquilo Tem uma entrada ali, ó Pelo mar da direita Dá pra ver também Tá, calma que agora ficou tenso pra olhar Tem uma entrada por ali também Tem várias entradas, eu pra ver Ó, essa casa aqui é importante ver, ó Que boa Tranquilo Dá pra ver bastante coisa, hein Pelo menos eu vi umas 3 ou 4 entradas Pode virar à direita aí, ó Seguir ele aí Tranquilo, tranquilo É, só dá pra ver umas 3 entradas ali, só A vida tá retornando Conseguiu, ó Sim Sim senhor, sim senhor Vambora, 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 guys As imagens ficou boas, ficou boas Tá, ficou boas Deu pra ver ali certinho Aquela parte Retornando pra base Retornando pra base Vambora Nossa, deu muita turbulência Deu? É porque é na ilha, né Não, a ilha é osso Lá tinha muito vento ali Antes de chegar nela, nossa Sim, sim Ah, a missão foi essa, guys É rápida, tá ligado A missão de reconhecimento A gente só tá ali pra reconhecer o local O melhor por cima Deu o que? Deu pra pegar bem Deu, deu, deu Vambora, guys Vambora, vambora Vambora, hein Vambora Vamos voltar pra base, mano Pessoas falam que a imagem ficou ruim Aí eu tô ferrado pra caralho, mano Mas tem como não, velho Deu pra ver certinho É só ir parando, pausando E dá pra ver de boa Eita porra Caralho Passou do nada aqui, velho Olha aí, mano Bichinho é rápido aquele ali, hein Caramba Eita porra, achei que o bicho ia cair de bico, mano Minha mãe do céu, velho Isso aí foi um pouso ou, porra Eu sou um cirurgião do pouso, velho O que é que é isso? Ele ali eu tô em curso Tá fazendo curso daquele ali? É, tô fazendo curso daquele É Agora fazer o curso desse aqui, ó Esse aqui é massa, né É, esse aqui é Dá uma resposta com esses mísseis aqui Não Eu vou tacar na cabeça de cada um, filho Deixa eles Vambora, guys Conseguimos aqui O objetivo foi conseguido Agora, guys Vai ter um curso de paraquedista Aí, vou voltar de motinha Você acha que eu vou a pé com esse trouxa do caralho, velho Ah, olha as ideias, mano Meu Deus do céu Olha a moto que esse idiota bota aqui, velho Vai, libera aí, velho O general tá chegando aí Eita, olha aí, ó O general chegando e a gente saindo de motinha Ai, caralho Vai ter curso de paraquedista Eu acho que se a gente passar bem A gente vai botar aquela boina vermelha, velho Nossa, aí vai ficar doido, hein, mano Pô, esse vídeo tá tendo várias coisas aí, hein, tio Deixa aí um valeuzinho aí, mano Pra gente fazer aquela parada, hein Comprar aquela plaquinha top, tio Que eu quero botar 4K, né 60fps nesse desgrama aqui, velho Quero fazer coisa sinistra, tio Vambora Ó, guys, ó Mudança de plano, hein Que vai entrar no paintball Que eu ia falar pra vocês no vídeo de ontem Olha isso aqui, mano, ó Eu tenho que selecionar um time que eu vou jogar Eu vou entrar no rosa, tio Ó, time rosa, tá ligado? Olha aí, ó Olha o tempo pra começar ali, mano Eu tô no time de rosa, tio Caralho, velho Eu quero ver como é que é aqui dentro, mano Eu não fiz ainda, velho A gente vai, ó Tá organizando certinho aí, ó Pessoal, só tem 1 minuto e 10 pra começar, tá? 1 minuto e 10 Aí, hein Vambora, hein Vambora, começar, guys, ó De buena Eita, porra Que massa, mano Olha que doido, velho Ficou com o CS Que isso? Todo mundo de rádio? Sim, senhor Demorou, demorou Sim, senhor Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver A letra E é acessar a loja? Tem loja isso aqui? Bora, bora, bora Vamos ver, ué Ué, cadê a loja? Olha, eu não conheço o seu mapa aqui, não Que isso? Nossa, tem a tabela Olha isso aqui, mano Que louco, velho Mano, tem o menu e tudo, cara Que isso? Vai ficar pra amanhã Amparado para aquele dia também Ou não, né Pra quinta-feira Vambora, hein, mano A gente tá... Olha, é uma favela, velho Nossa, vambora, mano Não conheço muito aqui, não Muito Não conheço nem nada Não sei nem por onde os caras entram Calma, calma Deixa eu ver ele por cima De boa Ó O cachorro chato da porra Que fica latindo, velho Parece que até aqui Só sabe fazer isso, velho Ruína, ruína, hein Tem cara lá em cima De boa É, por onde que eles vêm? Pela esquerda ou direita? Direita, esquerda e seta Tá Aqui eu não tenho visão, não Tá, eu deixei esse trouxa tirado Calma, calma, calma De boa, de boa Tem um na esquerda, tá Tá na esquerda De boa Ele tá em cima? Ele tá em cima? Embaixo De boa, de boa Já entendi Mano, é a arminha de paintball Ficou muito doido isso aqui, velho Direita, tem, direita, tem Calma, calma Tem doido Vou ir pra cá, calma aí Eu quero ver um lugar pra mim subir, velho Os caras tão tudo no alto, velho Eu vou subir nessa desgrama Calma aí, guys, calma aí, tio Eu vou achar um lugar pra mim subir nessa porra aqui, velho Subi, subi Subi Eu nem sabia, tio Subi aqui, ó Vamos subir, vamos subir Vamos subir no mais alto, ó Não tenho visão, não tenho visão Peguei aqui Peguei, peguei, peguei Peguei um Boa, boa Peguei um Calma, tem um aqui embaixo Onde, onde? Errou, 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 errou Embaixo de mim, senhor Embaixo de mim, senhor Matei Boa, boa, boa Sabe mais ou menos quanto ainda? Não sei Fica aqui comigo, comigo Tá na nossa base Peguei, peguei Boa Boa, caralho Boa Boa, guys, dá pra comprar Nossa, mano, olha isso aqui, velho Quanto dinheiro que eu tenho? Quatro de porrada Vou comprar um colete E vou comprar um Akatio Sou burro? Nossa, que massa Granada Mano, isso aqui tá melhor que ser esse, velho Sim, senhor Bora, bora Nossa senhora, agora sim, velho Caralho, tá muito doido isso aqui, velho Que parada massa, velho Mano, eu vou ficar daqui de cima mesmo, hein, velho Aqui de cima eu tenho visão boa, hein, mano Boa Daqui dá pra ter umas visões do caralho, velho Eu tô num lugar bem alto, senhor Você tá no meio Opa Opa Ô, Hulk, sou um osso Tem cara aqui, tem cara aqui, ó Tem cara que pegar aqui, calma, calma Ah, aqui eu tô muito alto, velho Ih, esse cara Boa, boa Os caras tão se matando, mesmo time, velho Deixa eu vir aqui, tranquilo Ô, aquele lá que eu não posso pegar Aquele lá eu posso pegar, ó Os dois, ó Ó Já foi O que não pegou? Como que não pegou aquele lá? O que é isso, mano? Não, não, não É palhaçada isso aí, não é? Palhaçada Aquele lá Mano, o que que é isso, cara? O cara não morre, mano Não, 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 não Calma aí, eu vou trocar de arma Vou voltar com essa aqui Ó, agora eu derrubei Ué Ué Ué, eu não entendi essa não, velho Não, calma aí, calma aí Ô, senhores É festinha, saca? Como é que é o negócio? Ó, ó O que que tem aqui, ó Já foi um Ih, não, velho Ai, ai Tomei, tomei Calma Calma, calma, calma Tem embaixo aqui, tem embaixo Na direita e na frente Que isso, porra? Que porra é essa aqui, velho? Tá, eu vou avançar Quem que tá aqui comigo? Passou os dois aqui, aqui, ó Nossa, acertei ainda, velho Ah, que isso Dá pra pegar os dois Vai, pega, pega Pega, boa Pegou um, pegou um Fumaça Vai, fumaça, pega Nossa, empatou Não valeu nada Essa não valeu Empatou Puta merda, velho Dá pra ficar especa ainda Olha isso, velho Eita Como assim? Mano, eu não uso mais fuzil, não Vou usar só essa pistola, velho Porra, tá de brincadeira Time rosa ganhou Ué É nóis Nós ganhou, nós ganhou Ufa Vambora, galera Vou dar um corte aqui e já volto, mano Guys, agora essa daqui eu tô de snipe Vamos ver como é que é snipe, tá ligado? Eu já sei onde que eu vou ficar Cês sabem, né, tio Aqui, ó Tô de snipe, mano Não sou burro Vou pegar um canto aqui muito louco, tio Olha isso aqui, mano Olha o cara na granada ali no corredor, velho Olha o zoom que é doido isso aqui, velho Tem que ficar mais perto Meu Deus Meu Deus Cuidado aí, porra Os caras querem se matar na granada Eita Aonde, aonde Cadê, cadê Ninguém sobe ali, velho Como assim, tiozão Vai, bota a cara, hein Vai lá, lá, lá Calma Bota a cara, vai, bota a cara Tomou Bota a cara Acho que eu derrubei lá o do fundo, hein Não sei, não contou Cadê ele, cadê ele Faz que eu derrubei o cara, mano Não dá pra ver, porra Peguei, peguei Boa Boa A snipeada, foi na snipeada Ah, lógico Cê matou aquele lá Cê tem um lá embaixo Cê tem mais um, cê tem mais um Tá na fruteira, tem um na fruteira Ah, eu caí pra alguém Não vi, mano Ah, velho Que merda Vai tá de boa, mano Nossa, é muito massa, velho Pegou o cara no sniper, tio Caralho, que massa, guys Isso aqui é tudo dentro do RP, mano Tá ligado A gente tá tipo de paintball, entendeu Tudo paintball isso aqui, velho RP de paintball Tá ligado Então eu vou dar um corte agora sim Agora eu não volto mais não Já volto Ai, 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 ai Tá chegando Agora a gente troca Troca nada Eu sei que eu ganhei Eu sei que eu ganhei Tô de boela, tio Tá chorando aí, pô Tá metendo a louca, pô A bala tá comendo Tá conseguindo atirar Tranquilo Deca suas armas aí, todo mundo Se todo mundo tá com as armas Se tá sem arma Caralho, velho Aí, viu, hein? Comandão, bosta Ó, quem foi que tomou a snipada aí? Quem foi? Eu fui eu, mano Quem tomou a snipada? Eu nem vi da onde? Você ia pular? Não ia pular da laje? Eu ia descer Eu tava preso Eu tenho mentira, ó Nem vi da onde foi Caralho, velho Calma aí, galera Já volto, velho Voltando aqui na base, guys É o seguinte, antes de terminar Olha só o que a gente Tá usando agora, tá ligado? Parafal, irmão Ó, é a parafal O que eu vou fazer Antes de ir pra rua? Eu tenho que testar, tá ligado? Então eu vou testar uns tiros ali Então, Silvio Tudo idiota, tá vendo? Ó, ó Tudo idiota, irmão Meu pai do céu, velho Calma, Silvio Calma Tá acertando, pelo menos, o alvo? Eu tô, né? Ah, tá bom então Ué, essa parte aqui Fica travando Não sei o que que é, não Não, velho Que porra é essa, velho Aí, aqui fica de boa Vamos fazer uns testes com essa arma Ver se ela é boa mesmo Nossa, ela é boa, velho Ó Ó, o alvo O alvo caiu Parece que eu fiz sexta Vamos ver Vamos ver se Nossa, muito boa, velho Ela é boa O problema é que ela tem menos bala Ó Ó, dá pra recuperar Nossa, olha só Tem um outro lado lá pra você atirar Você não vai ficar do meu lado, né, Silvio? Por favor, né? Vai, vai Fica na outra lá, aí O bicho louco do caralho, velho Nossa, ela é muito boa pra atirar, velho Ó Gostei, gostei, mano Gostei dela Sinistrinha pra atirar Finge que o cara tá ali na minha frente, ó Rolei Muito boa, velho Não tem como, guys Gostei demais dessa aqui, velho Essa vai ser nossa nova arma aí, mano Ó Parafalzona na rua, tio Vou botar no peito aqui como é que ela fica Caralho Aí sim Toda bugada Toda bugada Vamos dar de boa aí, ó Agora sim, mano Aí, ó Tá dando de parafal É a arma que a gente usa Que eles usam mesmo, né É embele ou é parafal, sei lá, velho Não sei não Qualquer arma que o exército usa Acho que é parafal mesmo Vambora aí, ó Caralho, mano Aí sim, mano Olha só Você vê o cara desce na rua Você fica com medo não, velho Você até sai correndo, esse trouxa Você é um palhaço mesmo, tio Tá apresentado Vai apagar 10 aí Porque você tem que saber o horário correto, né Mas agora é 10 horas da manhã, cidadão 10 horas da manhã não é tarde Ah, tá Entendeu? Tem que ficar ligado Já tá desligado Onde a gente começar a patrulhar Então fica ligado Vai lá, 10 in Vai lá 10 in Só para ficar aceso E aí fica de P2, velho Que isso? Não ia apontar para o cara, não 5, 6 Caralho, tá metendo louco, velho Caralho, tá metendo louco, velho 10 in De pé é um, dois 3, 4 Vai lá, vai de P2 aí Quero ver, eu nunca vi você de P2 aí Não, vou lá Eu nunca vi porque ele é moita Ele é moita? Ele é moita? Ele é moita? Ah, ele é moita O Silva, Silva, Silva Calma aí, Silva Calma aí, Silva Espera a gente entrar no carro Para você acelerar Tem como isso? Já entendi sim Ah, correto Vamos devagar aí Que o cara tem que modular o rádio ainda Aqui tem placa de velocidade Você falou que você não ia fazer merda de P1 Olha as placas aí Mas a placa fala assim Já acaba a gás Vamos ver se a gente consegue pegar alguém na rua Vamos ver Eu quero pegar pelo menos um hoje na rua Que eu não fiz Aqui você vai passar na frente da favela Você sabe, né? Qual que é essa viatura da pop que acabou de passar aqui? Você vai passar na favela Eu sou moleque bull Não, aqui, ó Como não? Isso aqui é o quê? A gente toma uma rajada aqui, porra Tá louco Vai, vai, volta, volta ali Volta, volta, volta Volta, volta Que deu, que deu Que deu, que deu Que deu Rápido Fala, rápido Fala Tá tendo invasão, hein Tá tendo invasão Os caras atirou, hein Tá tendo invasão? Sim, rádio 600, rádio 600 É, o EB tá aqui Calma, calma Tá, correto Como é que tá a situação? Tem muitos caídos Sabe me dizer mais ou menos quantos da... O EB quer saber? Tem muitos caídos Tem muitos? Vamos fazer o seguinte Vem cá, vem cá, o exército Vem cá, vem cá, vem cá Vem comigo, vem comigo, vem comigo aqui Um bar do meio ali Que não tem saída não aqui Calma, calma Vamos entender o que tá acontecendo aqui Vamos olhar por trás aqui, calma Ô, o EB tá na... Ô, águia Alerta pra nós o que tá acontecendo aí Creio que... O campeão é new mesmo Já tá new aqui o campeão Tá, new tudo dentro? O bar do meio ali está new A gente tá verificando A gente tá verificando Tá, tá, então o exército vai entrar aqui por trás aqui Aparentemente o campeão está new Vem, vem todo mundo Vem todo mundo, vem todo mundo Vem por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui Vem comigo, vem comigo, vem, vem Vem, vem, vem Cadê o restante do exército aqui? Cadê você, ô, Duda? Onde é a esquerda? Aqui, aqui, vem Vou por aqui, calma Por aqui é por trás da favela, tá ligado? Os caras invadiram, mano Vai olhando, vai olhando Vamos ver se ninguém pulou por aí, ó Vou dar uma olhada nas casas Vou dar uma olhada por aqui por fora Depois a gente entra, guys Eu quero conhecer essa favela por dentro, tá ligado? Já que os caras invadiram Vamos aproveitar pra pegar info lá, né, do local Vem de colete, um monte de coisa Vamos mandar o QTH aí na rede Ó, PF aí, ó Vamos investigar aí Vambora, vambora, vambora Vem aqui na Smart Fit, por gentileza Caralho, balacu mesmo na favela, tio A gente tá dando a volta, guys Pra ver se não tem nada Ninguém fugiu pra pegar os outros pelas costinhas, entendeu? Ó, aqui dá pra ver Tá vendo ali, o cara caído, de boa Dá pra passar aqui, eu acho Vai devagar, vai devagar, vai devagar Vai devagar pra não cair Ó, calma, calma Um de cada vez Ah, vai, vai Fica aí, fica aí Que isso aqui pode aguentar a gente, não Aí, foi, foi, foi Tranquilinho, tranquilinho Caralho, o exército virou o que, velho? Ó, tem escada aqui, tem escada, tem escada, tem escada, eu acho Aí, tem escada, vai, vai Ó, tem cara aqui Porra, que susto a porra, tava em pé, velho Vai pegando as paradas dele aí Tem que esperar acabar, eu acho Com o cofre dos mesmos O cara tá preocupado com o cofre, mano Ô, senhores, vamos dar uma limpa correta aí, porque, né, apareceu um do nada, né? Exatamente, faz o 3-6-0 pela toda a favela aí, procurar alguém Porra, tá de brincadeira, velho Senhores, lancei meu QTH na rede, por favor, venha Vai Subi na calcela de novo Vamos ver aqui, vamos ver os bequinhos, vamos ver os bequinhos Tranquilo, tranquilo Vambora, vambora Cuidado, hein Vambora, vambora Tranquilo Tem escada aí Vem comigo, vem comigo, exército, vem comigo Vou dar uma olhada aqui, calma, calma Ó, o L aí, ó, pega ele aí e leva Tira esse helicóptero deles aí, né, dá pra você pousar Não tem nenhum piloto Eu acho que o helicóptero deve estar fechado Peraí, peraí, acho que eu vi ali embaixo, pera Aonde, onde, onde, fala Não, 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 pera, não tem que falar onde, porra Ah, não, é corpo, é corpo, é corpo Tá de boa, tá de boa Caralho, entra na favela, os caras falam que tá limpo, tá o pipoco comendo ainda, velho Tá porra, velho Tá, meu, tá, meu Porra, tá, meu, o bicho é burro pra caralho, velho Vocês verificaram o armazém, tá, meu Ah, esses carros aqui, hein, vou meter bala dentro, hein Se tiver dentro do carro, sai, hein Se tiver dentro do carro, sai, vou contar até três, hein Tá limpo, tá limpo A gente vai decolar o helicóptero aqui, se você quiser pousar na quadra, eu acho que tá liberado Positivo, certamente É de boa, aqui tá nil Tiro Calma, calma Tá no carro, só pra conferir O carro tá trancado, todo fechado Se tiver fechado e não consegue enxergar, vale isso aí Depois sai o carro aí Vão subir, vão subir Dá porra, sem querer eu cliquei pra comprar propriedade, mano Deixa eu olhar aqui Tranquilão Atravessa assim não, calma Vai arrumado, vai apontando, senão só que tem gente pra frente Vamos indo aqui, de boa Tranquilo, tranquilo Caraca, tem a gente lá pra cima, acho que não tem não Lá em cima, acho que já era Acho que lá pra cima não tem não, né É, acho que lá pra cima é tipo como se fosse o início dela, só que descendo Entendi Entendi, foi a porra nenhuma que você falou Muito bem Parabéns, senhor, parabéns Tá tudo certo aí Só não foi o Dutama entre uma vitória porque muitos de nós morremos, né Entendi, entendi Então, deixa eu falar com o senhor aqui O senhor é o piloto ali, né Não, não É o autor dele, foi embora pra lá Tá, mas você era com o piloto Não, não Ué Eu sou, tava ali terrestre, meu Você é terrestre? Uhum Ah, correto, tá tranquilo Correto Ele tá pra lá Não, tá tranquilo Vamos lá Mano, ele tá metendo louco, velho Essa porra, ele é piloto sim, velho Ele tá metendo louco, velho Ninguém se tira aí Esparam Aparentemente na entrada de cima Vambora Vambora, vambora Deixa eu dar tiro aí que eu já tô doido pra fuzilar alguém aqui com essa arma Tá de boa, mano Entraram aí na favela Entramos, chegamos no finalzinho, porra A parada aí já tava rolando, velho Quando eles entraram, tio Aí não tem o que fazer Chega devagar, chega devagar Vamos ver esse cara aqui, guys Vamos ver, vamos ver esse cara aqui É morador? Sou morador Correto, correto Cuidado, hein Sim, você pode ficar tranquilo Olha aqui Esse helicóptero branco era o dos mesmos, né Positivo Aí ele tá levando Boa, boa Caraca, aí os caras invadiram correto aqui, mano Então tá bom É pra finalizar aí Conhecemos a favela nova que tem aí, mano Olha o tamanho dessa favela, tio É muita bequim que tem, mano Tá tranquilo então, velho Então espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o like, compartilha Valeu, falou Até o próximo vídeo, mano E a bala vai comer mais essa favelinha aqui, tio A favelinha vai comer Olha o tamanho do cabelo do cara, velho Eita porra Belo cabelo, hein O que? Belo cabelo Peraí, eles tinham os dois de lado aí O que que é? Eles são parecidos, né Os dois Nada Ele é mais feio Que isso Filho, só pode saber que ele fica naquele O que é?